Olá, Olá, o Sigamir de hoje está visitando o Museu da Fotografia Fortaleza e a exposição que nós vamos mostrar para vocês é uma exposição de fotografias. Ela se chama Homo Sapiens, o homem que sabe e o que não sabe. São aproximadamente 80 fotografias do fotógrafo Daniel Taveira. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, porque antes a gente vai conversar com o curador das exposições aqui do museu, que é o Diógenes Moura. Obrigado, Diógenes, por estar recebendo a gente. É um prazer, obrigado pela presença. Vamos traçar, sim, uma introdução dessa exposição? Sim, sim. Esse título, Homo Sapiens, o homem que sabe e o que não sabe, ele parte da origem do Homo Sapiens que aconteceu na Etiópia. Então, essa exposição, ela trata de rituais, ela trata dessa busca de uma saída para o oco existencial nosso e ela é uma exposição que passa por vários países que têm a fé como algo definitivo na vida de cada uma dessas pessoas. Então, a gente tem uma parte grande que começa na Índia, os rituais da Índia, passa pela Etiópia e vai até o México, que é onde a exposição termina com a Festa dos Mortos, onde estão as Catrinas, que são as Caveiras. Então, ela é uma exposição muito visual, sobretudo, e uma exposição diretamente ligada à literatura, que é como eu trabalho, como sou escritor. Então, é uma exposição que é fundamental que o público que venha leia os textos. Não só? Não, não é só a imagem, é uma exposição que tem imagem e literatura juntos. O que esses textos explicam, Dior? Esses textos não explicam nada. Esses textos falam, esses textos dão senhas para que o público possa refletir. Porque nesse momento de grande mediocridade que a gente está vivendo, o fato de você entregar as coisas prontas, para mim, não significa nada. Isso já tem a internet. Aqui são textos literários que levam para a reflexão. Uma reflexão do ponto de vista da imagem e uma reflexão, sobretudo, do que é imagem, abandono, existência, beleza, fome. Compreende? Então, é uma exposição que as imagens e o texto estão juntas. Nada é ilustrativo. Nem a palavra ilustra a imagem, nem a imagem ilustra a palavra. É algo que se completa, como é, por exemplo, o grande abismo da fé, que pode não ser, pode ser a glória, pode ser o inferno, pode ser o céu. Então, é disso que se trata essa exposição. Então, facilita para o visitante uma leitura mais, digamos assim, mais completa sobre o que ele está vendo? É, porque se você prestar bem atenção, a gente não suporta mais imagem, né? Só imagem. A gente tem a internet, a gente tem todas as redes sociais, enfim. E os fotógrafos, o trabalho dele, os fotógrafos sentem isso também. Então, alguma coisa tem que vir junto com isso. E essa outra coisa, para mim, como escritor, é a palavra. Todas as minhas exposições nos últimos 30 anos têm a palavra também como guia. Então, é imagem e palavra que trata disso, dessa existência, desse conflito interior que nos leva até a fé. Tá certo. Então, Diógenes, então muito obrigado por ter recebido a gente. Vamos conhecer agora o fotógrafo. Eu não sei se eu disse, está aqui Daniel, está chegando. Eu não sei se eu disse no começo, mas essa exposição, ela foi pensada exatamente para comemorar os seis anos do museu. Diógenes, muito obrigado. Posso conversar com o autor? Muito à vontade. Muito obrigado por ter recebido a gente. Deixa eu conhecer aqui Daniel Tabeira, que eu não conhecia. Mas eu já sei que, pelas informações que eu obtive, ele tem dez anos como fotógrafo, viajou o mundo inteiro, com suas fotografias, trazendo esse olhar cuidadoso de terras estranhas, manifestações culturais, cotidianas. Bom, a gente começou com o Diógenes falando da Índia, né? Dá para você explicar o que o visitante, o telespectador, que está vendo aí as imagens mais como incerte, o que você poderia traçar para a gente? Obrigado por estar recebendo a gente, tá? Obrigado, é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. E para mim é uma honra, é um privilégio mostrar um pouco daquilo que eu tenho dentro de mim, né? Porque a fotografia não deixa de ser um espelho daquilo que somos, né? Esse aqui é um processo de expor tudo aquilo que você sente. Então, é uma exposição muito sentimental, que tem uma complexidade imensa. E para mim, a fotografia, completando um pouco do que o Diógenes falou, é um dos componentes essenciais para a cura existencial. Ela oscila entre o sublime e o grosseiro. O grosseiro, porque ela retrata a falsa beleza das imagens que a gente vê, né? O caos, né? E o sublime, porque ela tem a capacidade de nos iludir, de nos traumatizar. Então, a exposição era bem complexa a título de teoria. Por isso que é muito importante você entender os conceitos, desde o início da vida até o final da vida, que seria a Etiópia. Aqui é onde nós estamos. É, não, aqui é um pouco da Índia. É um pouco da Índia ainda, né? É, a gente vai trabalhar um pouco aqui na origem da humanidade. Na Índia também. É, no Homo Valley, na África, na Etiópia. Na Etiópia. Mostrando um pouco dessas culturas específicas, mostrando um pouco desses povos originários, né? Que, em teoria, está aí a origem da humanidade. Então, tem vários aspectos nesse sentido. Até a cultura local, a tradição deles, que a gente vai rodar. E vai passar por vários rituais e toda essa complexidade de manifestações culturais, de manifestações de rituais, de tradições e etc. É, porque a Etiópia é o berço cultural da humanidade, não é isso? Cientificamente falando, ali você encontrou, há 3,5 milhões de anos atrás, os primeiros fósseis, né? Aquele de Luce, e aí, onde se originou, em teoria, tudo. Então, é uma exposição que foi feita especificamente para o aniversário do museu e tem uma complexidade enorme, partindo desde a África, passando por Índia, passando por Israel, mostrando um pouco desse processo de religiões, da auto-afirmação do homem, né? Que a fé também é um dos pilares que solidifica o comportamento humano. Então, é uma exposição extremamente complexa, que está recheada de culturas e grupos específicos em todo o mundo, né? Manifestações específicas, né? Por isso que é o homem quem sabe e quem não sabe. Porque, muitas das vezes, o homem, com essa hiperconexão, com essa realidade que a gente vive hoje, hoje, em teoria, o homem tem um comportamento saudável, né? Mas, na verdade, se a gente for aprofundar em tudo isso aí, somos oco, né? Temos o vazio e precisamos preencher isso. Então, é esse comportamento humano. Então, a gente não sabe se é bom ou é um caos, né? Então, Daniel, o que que leva você a essa temática, então? Eu gosto de fotografar a expressão humana, o comportamento humano. Ah, sim. Então, eu gosto de fotografar a pessoa, o incomensurável mundo das pessoas. Porque, para mim, não são simplesmente imagens, né? Não é simplesmente um pedaço de papel que você vai encontrar, que são pedaços de vidas, né? São comportamentos humanos, são... Então, o ser humano, ele é complexo para mim. Então, eu gosto de fotografar esse incomensurável universo humano, né? Essa incomensurável expressão humana. Então, isso é muito importante para mim, capturar a essência dos outros, né? É o que a gente percebe. Entender a mentalidade deles através da fotografia. O que a gente percebe é que tem muitas imagens, fotos de rituais, né? Rituais. É, eu gosto, eu gosto de rituais, justamente o que eu falei, né? Eu gosto de entender a mentalidade humana em todo esse processo de autoafirmação, né? Para se desenvolver. Então, eu gosto de rituais. Então, aqui a gente tem Israel, por exemplo. Hoje a gente tem alguns rituais no México, a dança do fogo, né? Os judeus, o Muro das Lamentações. A gente vai para rituais de cremações na Índia. A gente caminha dentro dessa coisa grosseira e, ao mesmo tempo, suplime, né? Que é a capacidade de acreditar em alguma coisa do ser humano. Então, é uma exposição bem profunda. Por isso, é muito importante você entender todo o processo dela, todo o aspecto teórico da exposição. Porque tem uma complexidade enorme de cultura. Aqui é isso, né? Aliás, aqui é em Israel. Israel, esse é o Muro das Lamentações, é em Israel. Bom, e a gente pensa, são... Quando nós passamos pela Índia, pela Etiópia, mostramos um pouco do México, Israel tem mais algum país? Tem Nepal, né? Tem alguns rituais que é... Os touros de Tultepec tem alguma coisa relacionada à procissão do silêncio, ao catolicismo. Tem imagens fortes, imagens mais pesadas. Com relação a muitos rituais. Então, é basicamente resumida em rituais, né? Em manifestações de grupos específicos em todo o mundo. Aqui é onde? Aqui é no México, né? Esse é um ritual dos touros de Tultepec, que é o santo dos fogos pirotécnicos. Então, eles celebram com grandes touros, explosões e muito fogo. E é um evento extremamente caótico, né? Porque tem muitos acidentes, tem muitas coisas que é impressionante. Então, é um dos eventos que mais me chama a atenção, né? Você vai para o inferno e volta. É porque você está dentro do fogo. Aqui, a gente pode encerrar por aqui, né? Dia dos Mortos. A exposição se encerra no México, né? Isso. O fim da vida. Ela se encerra com o fim da vida, com o dia dos mortos, né? É uma celebração muito específica no México, porque no Brasil a gente tem um determinado medo da morte. Mas é uma celebração da vida lá, né? É uma celebração da vida, né? Onde os mexicanos têm essa cultura linda, né? De celebrar a morte deles, trazendo objetos que pertenciam aos desfuntos, às melhores comidas, às músicas. Eles celebram, de fato, eles celebram. Eles viajam todo mundo para estar lá nesse dia para celebrar. Então, é uma reunião muito familiar e aqui a gente pode ver, né? As tumbas, os cemitérios, né? As velas, todas as beiras do dia dos mortos. Então, eles celebram a vida. É o fim da vida, porém, eles celebram a vida. Ah, interessante. Bom, a gente, logicamente, são cerca de 80 fotografias, como eu disse no começo. A gente não vai mostrar tudo para atiçar a sua curiosidade a vir aqui ao Museu da Fotografia. Fortaleza. O endereço está aparecendo aí na tela, olha aí. Está certo? Os horários, dias, também estão aparecendo para você visitar. É gratuito, né? Gratuito. De repente, ele viaja muito. Chegou agora há pouco da Itália. Veio aqui para nos receber. Vai para viajando. Talvez você não encontre aqui, mas encontre essas obras magníficas por meio da fotografia que a gente bem desenhou para vocês, bem desenhado por ele a história dessa exposição. Bom. Mas fica o convite, né? Convite, está aí. Aventura no sábado. Foi no sábado, dia 11. Sábado, dia 11 de março, não foi? Todos estão convidados. Para virem aqui. Vai ser enorme. Me dá um abraço em cada um de vocês. Vou estar aqui. Vou ter o maior prazer de conhecer cada um de vocês. Então, venham, por favor. Venham. A gente entender um pouco dessa cura existencial, né? Dessa coisa filosófica e poética, que é o comportamento humano. Está certo. Bom, como a gente já disse, a exposição foi aberta no dia 11 de março. Dia 11 de março que já passou. Tá bom? Mas aí você pode vir. Acredito que vai até março, abril, maio. Ainda vai demorar um pouco essa exposição por aqui. Estou repetindo para você aí os horários e os dias e o endereço. Está certo? Do Museu da Fotografia Fortaleza. Eu agradeço ao Diósio, que já falou com a gente. Com o Daniel Taveiras, fotógrafo de Tocantins. Que já está no ramo da fotografia há 10 anos. Ele explicou muito bem exatamente qual é o seu processo criativo. O que é que o motiva a frequentar esses ambientes. Estão, às vezes, até exóticos, né? Esses reituais. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E venham. Venham. É uma linda exposição. Homo sapiens. O homem que sabe o que não sabe. Ok. Obrigado. E o Sigma de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar a qualquer momento. Até lá, então. E o Sigma de hoje fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.